O gueto venceu Eu acho que o gueto vai vencer E nós conseguimos de brilhar No bairro onde mano roubaram Cabo e as lâmpadas Alapéque pra toda a Vila Graça Todo o gueto Esse é pra vocês 3M, canca Se tamo na rua nem por falta de trabalho Nós não sonhamos em bullying no estado Nós vamos bullying pra ter o nosso estado Bem-vindo no meu gueto Bem-vindo Bem-vindo no meu gueto Todos bem-vindos Essa que é o meu gueto Essa que é o meu gueto É o motivo preto Bem-vindos ao meu gueto Bem-vindo Não tem como não voltar pra banda Não tem como não voltar pra banda Não tem como Silva morreu aqui Jardinho morreu aqui Vinay D morreu aqui Fala D morreu aqui O Vinda morreu aqui E eriboi morreu aqui Descansar faz bem Não tem como não motivar preto Não tem como não ir atrás do dedo Só que aqui mano se comporta um tipo certificado do punível São pausa em casa Bem na estrada é melhor que o copo na mão Tua fazenda música é meu emprego O que enfiaça é querer pescado Bom dia boa tarde Eu puxo a conversa As independente motiva fofoca Aqui Tama que se foca Homem fofoca Minha dama agora é meu tropa Porque o meu tropa é tropa dos tropas Tem vez que eu apertei aprendi Então a tropa não perde Se eu quero tu compra a tropa vende Tenho medo que o piso não acaba Tenho medo Minha cozinha fica sem nada Vou sair colocar o pé na estrada Não se passa nada Se tamo na rua nem por falta de trabalho Nós não sonhamos em bullying no estado Nós vamos bullying pra ter o nosso estado Bem-vindo no meu gueto Bem-vindo Bem-vindo no meu gueto Todos bem-vindos Essa que eu moro gueto Essa que é o meu gueto É o motivo preto É o motivo Bem-vindos ao meu gueto Quem se vive O gueto venceu, como? O gueto venceu, mas como? O gueto venceu, esse é 4 dias que eu não como Mas no gueto venceu como? Eu não vejo isso Na minha banda não tem farmácia Se na minha banda não tem um posto de saúde A visita é uma cota, a silvia é a luta oculta Que antiguita é de um posto Não temo farmácia nem posto Escolho no estado, contribuo no bloco Mói sem nada se não tiver fogo no gueto Cara trancada, não é raiva e fome No seu álcool, ódio nos consome aqui no gueto Coração de pai fica apertado Quando criança morre no gueto Quando a luz passa no gueto Temos medo de ser assaltado Desses putos vamos ser matados Aqui muitos, ninguém teme Deus nem tempo Invertimento a quem rouba a cabo Sabes fatos de Prómateu meu credo São dispados Certificados, apodrecem casa Não sonhamos em bullying no estado Vamos bullying pra ter nosso estado Se tamo na rua não é por falta de trabalho Nós não sonhamos em bullying no estado Sonhamos bullying pra ter nosso estado Bem-vindo no meu gueto Bem-vindo no meu gueto Bem-vindo no meu gueto Essa é como o quê? Essa é como o gueto Bem-vindo no meu gueto É um motivo preto Que tu é o Young Bem-vindos ao meu gueto Que tu é o Young Bebe, me produce A casa da mãe No gueto 30 Obrigado por assistir.